Ei, Bruce, eu não sei mais o que fazer para a Camila voltar a falar comigo. Mas isso é fácil, Daniel. Fácil nada. Ela não me dá bola de jeito nenhum. Bom, se quiser eu posso te ajudar, sou expert nisso. Ah, falou o garanhão, né? Que eu saiba até hoje você está tentando ficar com a Ana e não conseguiu ainda. É, mas eu estou namorando com ela, só que ela não sabe ainda. Ah, sei. Bom, já que você não quer me ajuda, tudo bem então. Não, não, Bruce, espera. Eu vou querer sua ajuda sim. Qual é o plano? Ciúmes. Ciúmes? Como assim ciúmes? Simples. Você vai fazer a Camila sentir ciúmes de você, que com certeza ela vai atrás de você como se você fosse um hambúrguer de carne e queijo. E como eu faço para a Camila sentir ciúmes de mim? Oi, Dani. Tá aí, ó. A Gabi é apaixonada por você. Finge que vai namorar com ela que a Camila vai morrer de ciúmes. Ah, isso não vai dar nada certo, viu? Você quer a Camila de volta ou não? Quero. Então segue o meu plano. Tá bem. Eu vou atrás da Gabi. Ei, Gabi! Olha lá. Eu sou ou não sou o rei das gatinhas. O que essa obra de arte está fazendo fora do museu? Nem eu, hein? Me erra, Bruce. Elas me amam. Ai, nossa, amiga. A professora está mega atrasada. Ai, ficar esperando está me dando uma baita fome. E quando você não está com fome, Camila? Eu preciso exagerar também, né? Amiga, aconteça o que acontecer, não olha pra trás, tá? Ué, por quê? Eu falei pra você não olhar. Daniel! Olha só, queridinha. O meu namorado está ocupado comigo. A gente não quer falar com você. Ah, vai ser assim, é? Então tá bom, Daniel. Nunca mais fala comigo. Mas, Camila... E nem adianta vir com sorvetes, doces e sanduíches que eu não vou falar com você mais. Nunca mais! E quem disse que ele quer falar com você, Camila Comilona? Eu vou matar o Bruce! Atenção, mamães e papais! Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum com fotos dos personagens na vida real. Tem os aventureiros, tem escola fantástica e muito mais. O álbum vem com pôster pra colar no quarto das crianças e vem com a coleção de tic-tuns pra brincar com amigos e família. Já imaginou voltar à época de bater bafo e jogar tic-tum? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas. Esse é o álbum mais completo de todos, porque tem todos os personagens com fotos reais. O legal de ter um álbum de figurinhas é que você coleciona as figurinhas e se diverte, tudo ao mesmo tempo. Agora é hora de abrir figurinha! Eu espero que o álbum de figurinha da Lucas Tum divirta a família de vocês e que as crianças larguem um pouco o celular pra poder colar figurinhas com a família. São muitas figurinhas brilhantes e esse álbum de figurinhas existe de verdade. E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil ou pelo site lucastumlivros.com.br e o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Já sei, amiga. Você tá assim porque o Daniel tá namorando a Gabi, né? Não, o Daniel tá namorando a Gabi! Calma, amiga. Daqui a pouquinho eles terminam. Será? Mas sim, amiga. Fica calma, tá? Confia em mim, vai ficar tudo bem. Amiga, e se eu fosse o Lucas namorando a Gabi? O que você ia fazer? O Lucas? Eu ia chorar muito, amiga. E aí, Daniel, conseguiu fazer ciúme na Camila? Consegui, Bruce, consegui. Ai, boa, moleque, boa! E o que ela falou? Tenho certeza que ela foi atrás de você, né? Ah, foi, foi sim. A Camila disse que nunca mais queria me ver, nem se eu aparecesse com sanduíche, com doce, qualquer coisa. Vixe, deu ruim, então, né? É, realmente a Camila é o tipo de menina que gosta de sentir ciúmes, né? Ah, e agora que você me fala isso, olha só, Bruce, você vai ter que dar um jeito de me tirar dessa. Oi, amor. É, quer dizer, Daniel, finalmente eu te encontrei. Eu tava te procurando. Olha só, Gabi, o Daniel não vai poder mais namorar com você. Por quê? Por quê? É, como assim por quê? Por quê? Por quê? Por quê ele vai viajar pro Japão, menina? Quando eu sou meu coração, ó. Pro Japão? Mas fica do outro lado do mundo! Pois é, pois é, pois é. Ai, que trágico, Daniel, Daniel! Mas, enfim, se você quiser continuar namorando com ele, vai ter que ser um namoro online. Ai, distância, lógico. O quê? Namoro à distância? Nem pensar! Daniel, quando você voltar, a gente conversa. Até lá, você sai seu caminho e eu sigo o meu. Ela terminou comigo. E não era isso que você queria, ô, seu Zé Mané? Era isso, sim! Ah, Bruce, você é o meu herói! Valeu, cara! Espera aí! Amiga, por que você tá chorando? Por que eu tô imaginando o Lucas namorando a Gabi e a menina? Oi, Camila. Será que eu posso falar com você? O que você quer, garoto? Veio dizer como tá feliz com a Gabi? Não, na verdade, eu comecei toda essa história com a Gabi pra fazer ciúmes em você. Como é que é, Daniel? Foi tudo ideia do Bruce. Me desculpa, por favor. Não, Daniel, eu não desculpo você. Isso aí, amiga. Tô com você. Eu tenho um cheeseburger carne e queijo. Cheeseburger carne e queijo é meu preferido. Tá perdoado. Eu te amo, Camila. E eu fui muito bobo em acreditar no Bruce. Eu te desculpo. Mas eu vou querer outro cheeseburger carne e queijo. É pra já. Mas Lucas e a Gabi... Eu tô sofrendo porque não pode namorar a Gabi... Lucas... Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tau! Tchau! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri